E aí 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 O Lucas pensava pra caramba E aí 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 Eu sou Magnificent! 3 É ele Eu sou Magnificent! Isso é uma pergunta Magnificent Quem que é o vice-presidente do Michel Temer? Isso aí não Ou Quem assume o pacote de vice quando ele tá fora do país é o Presidente do Supremo do Eu acho que ele não tem vice não Tem vice não tem não Mas tem assunto Como vice quando ele está fora Eu acho que é o Presidente do Ministério Eu tô perdido Tem um porra de nego atrás Eu estou perdido aqui Morri Ah pra piranha da Morri pra mim Eita Tem muita gente É Mano tem muita gente atrás Eu acho que eles estão jogando com 10 pessoas Ah mas eu tô dublendo ponto nenhum Tão só matando É Eles tão tentando né Que até agora eu morri Ah eles não tem tanque Que time não tem tanque mano? Um time ruim Falei bem ou falei bem? Olha o carro tá correndo Pega em mim Ai Mas não pega em mim É uma estranha Mano ela conseguiu Eu tô perdendo a vida Eu tava matando ela Ah puxa a vida viu Puxa a vida viu Puxa a vida viu O personagem roubado Quem? Essa melee velho Eu tô perdendo a vida Morri Não sei como eu morri Mas eles não morri Morri Eita de Tyler Ih tô levando atrás Tô levando pra trás Dá meio pra ter que ir Amiga Morreu Morreu todo mundo Morreu Vem atrás de vocês Por favor me proteja O Fude não nasce é tanta coisa né Cara esse negócio dele é muito chato Vem Tô pouco É Engraçado que eu tô 2 barra 3 Vem não fiz porra nenhuma Eu tô 4-2 Tá bom Vem se dizer o que é o Matheus, tá bom? Boa torre, o que que é um torre? O que é isso? Alguma comida? Então, eu vou de comer Tá, mas quem que assume Quem que assume no lugar do Temer? Eu acho que é o presidente do Ministério Eu não entendo nada disso Também não É, presidente da Câmara do Senado Isso Acho Do Senado Eu acho que é do STF, mas acho que é do Do Senado, né Sério mesmo que soltou aqui? Soltou no comecinho, como assim? Eu vou morrer Os caras só miram em mim, impressionante Que kill, filha da Que puta só que kill Eu vejo Eles não me dão tipo no Tá com o menor HP, né Vai morrer piranha Morreu pra mim, filha da puta O que é o ING tem de HP? ING, a minha tá com 2350 Que isso, mano Ah, mas a minha é modificada, velho A minha é Olha isso É turma É, ué Sei lá, vai ser turma Ninguém me lembra Chega mais Chega mais a tua escudo aí Não é? Ah, eu otei, velho Ah, não perdeu Olha os caras lá em cima, velho Olha que burrice Eu sei que eu tô numa janelinha, velho Por que os caras voltam? Tem um cara aqui que tá papando toda minha skill, velho Impressionante Eu sei que até agora eu não morri Tem uma piranha atrás Tem Entendeu? Tem mesmo Alguém pega ali, por favor Por dentro da frente Eu mandei o fogo lá errado Caralho Eu vou resolver os alvos matar ela Ah, eu vou morrer Ah, 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 ah Chega que tu morreu aqui por dentro Também vou por dentro, olha Massacre Qual é a qual é a qual é a qual? Olha o Charlie O Charlie tá lá em cima Olha o Charlie O Charlie tá lá em cima Olha isso, amigo De novo Tá que já deu muito cedo dessa vez O cara caiu na aldeira Eu tô certinho, velho Você caiu no condutor, Vald Nem sei quanto tem uma telha Você caiu no condutor, Vald Tem um Papou 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 E papou 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 Papou, tá me alá, alá, alá Papado Papado Foi muito papado Foi muito trabalho aqui com isso aí Eu vou até mandar um papo pra caramba Mano, eu adoro quando eu fico com barra zero 7 barra zero 11 barra E aí E aí